A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente não tem razão, não tem razão Não tem cance, não tem cance Não tem cance, não tem cance A сердção é a cruz, não tem a ver A dor é quase que todos os nossos níveis Vê-se me sem desmã, não tem mais o que eu Não me sinto mais, por favor, por favor, por favor Eu não vou de memas, mas o coração eles conheci. Eu não vou de memas, mas o resto é o que significa. Eu consigo de memas em todo o mundo. E aí, eu vivo mais uma das restas. Eu não vou de memas, mas o coração eles conheci. Eu consigo de memas, mas o pessoal eles conheci. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede, na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede, na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida na sede, na sede, na sede. Quando a minha vida 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 na sede, na sede. Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso?